MADAME? Ai, até que enfim, eu sabia. Onde estava? Uma gaveta, madame. Onde? Em meu quarto. Vejo que também gosta de ler. Gosta? Gosto. Eu leio sempre que posso, madame. Imagino que este seja seu livro de cabeceira. É um bonito livro. Este livro pertence a Alice Stein. Dezembro de 1918. Com licença. Bem... Eu acho que eu devo deixar... pra depois essa minha conversa com o Sr. Stein, né? O Sr. Stein está conversando com o Dr. Moretti, que é médico da família. Eu não acho que lhe vamos interromper. Alguma doença na família? O Sr. achou, madame Stein... bem, normal? Bem, na verdade, ela me parecia um pouco diferente. Nervosa, preocupada. Ela não está nada bem. Só lhe digo isso porque eu sei da sua ligação com toda a família. Pensamos mesmo numa temporada lá na Fazenda Santa Rosa... com a mãe. Achamos que isto seria muito bom para ela. É uma excelente ideia. E ela não quer? Parece que não. Talvez se... se a mãe pudesse convencê-la... é apenas uma sugestão... Penso que morreria o desejo da gente... se Arlequin e Pierrot fossem um ser somente. porque a história do amor pode escrever-se assim... um sonho de Pierrot... e um beijo de Arlequin. Quem sabe, Dona Emília... com o seu jeitinho de mãe... Pode deixar por minha conta. Eu falo com ela. A senhora não conhece aquela mulher. Quando ela quer uma coisa... Pode deixar. Bem, é uma pena que eu não possa falar com o Sr. Stein hoje, né? Talvez eu possa conseguir isto para o Sr. Venha comigo. O Sr. Lopes viaja hoje, Sr. Por isso eu resolvi interromper. Penso muito bem. Doutor Moretti, o Sr. Lopes. Muito prazer, meus senhores. O prazer é meu. O Sr. Lopes é administrador de fazendas no estado do Rio. Inclusive da fazenda da mãe de Marina. Sr. Lopes, eu vou lhe dar o endereço em Niterói... de um amigo que tem por lá. Inclusive administra alguns imóveis meus. Quero que o Sr. vá procurá-lo. Ele lhe dará algum trabalho. Mas é tão fácil assim? Bem, amanhã é domingo, não há nada a fazer. Mas na segunda-feira eu prometo que vou me comunicar com ele. Quero que o Sr. vá procurá-lo... e que ele lhe dê toda a atenção que o Sr. merece. Nem sei, nem sei como agradecer. Ora, eu tenho um grande prazer em colaborar com o Sr. Por favor. Juliana, dê ao Sr. Lopes o interesse completo do Sr. Estevão em Niterói, sim? Perfeitamente, Sr. Com licença, muito obrigado por tudo. Muito prazer, meus senhores. Mariana, eu vim me despedir. A senhora tem toda a razão Se a gente não fizer qualquer coisa Vai ser pior para a Marina Pode deixar, eu falo com a Dra. Emília Bom dia Bom dia